Tudo bem? Tô preparando aqui o rosto hoje com essa base e vou mostrar pra vocês que é a base Tracta. Ela é uma base ultramatte e ela tem um efeito de média cobertura, mas ela completa muito bem o rosto. Então assim, eu já passei um pouco, vou estar espalhando no vídeo aqui pra vocês verem junto com essa esponjinha. A pele já tá lavada, que eu gosto de deixar a pele lavada pra não ficar com oleosidade. Tem gente que usa Prime e eu já tinha passado, então só tô mostrando mesmo a base pra vocês. Pra mostrar que ela deixa bastante uniforme mesmo. Nunca esfregue a base no seu rosto, sempre dê toquinhos assim, ó. Porque os seus poros, eles se fecham quando você vai passando a base, ainda mais essa daqui, que é uma base assim, que é própria pra você ir numa festa à noite, pra um casamento, ou se você quiser ficar com a pele bem porcelana mesmo, você pode estar usando ela no seu dia a dia pra ir trabalhar, que ela dura o dia inteiro, viu? Ela é muito boa, uma base muito boa. Ela cobre qualquer imperfeição, qualquer defeito. Então eu gosto de estar passando ela, porque ela cobre bastante. Você não precisa, às vezes, se você tiver com pressa, você não precisa nem sequer passar um pó. Tem gente que gosta de selar com pó, né? E já tem gente que não. É aquele tipo de massa corrida que os artistas da Globuso, mas não costumam ficar falando por aí. Você pode passar uma camada, duas camadas. Vem ter paciência, gente, pra poder fazer também, né? Tô aqui no banheiro fazendo isso. Eu gosto de maquiar não essa região só, porque vira uma máscara, né, gente? Então, assim, eu acho que todo mundo que for maquiar, tem que passar na parte de baixo, assim, ó. Do seu queixo. Esperar secar a sua base, lógico, porque você não vai pôr a sua roupa pra sair com a sua base úmida, molhada. Porque o que vai acontecer? Você vai sujar, acabar sujando sua roupa, entendeu? Então... Quanto mais retoque de massa corrida você vai fazendo, mais a pele vai ficando bonita, né? Tô falando no português, claro. Não tenho muita... Muito pincel pra passar. Eu tenho alguns, mas não tenho aquela coleção da Ruby Rose. Aquela coleção que o pessoal costuma comprar e ficar... Os blogueiros ficarem falando aí por aí. Olha, eu tenho tal pincel, você tem que usar esse que é pra isso. Gente, na verdade, Deus deu, assim, ó, pra gente. Uma mão. Cinco dedos. Sabe pra quê? Porque é pra aqueles que não têm possibilidade de comprar essas coisas. E no meu canal eu falo assim porque existem gente que não tem a noção disso, né? Ai, não, compra isso. Porque, assim, se a pessoa não tiver possibilidade... Então, esse dedo você pode usar pra sua sombra. Cada dedo você vai criando. Então, assim, se não tem dinheiro pra comprar a sua base ou uma esponjinha dessa que é barata... Não se preocupe. Eu gosto de passar um hidratante antes nos lábios... Pra poder passar a base pra não ressecar a minha boca e depois a pele não ficar tão seca. E essa maquiagem aqui é mais, assim, pra o dia-a-dia, pra fazer a filmagem do canal. Não é uma coisa, assim, que eu vou ficar... Sobrecarregar e ficar aqui. Na verdade, você tem que fazer isso todos os dias, né? Lógico, se você quiser ficar com a pele bonita e se quiser andar bem... Tem que fazer isso e tem que ter tempo e paciência. Porque tem gente que não tem, né? Como é que você fica com a pele tão perfeita, assim? Gente, é fácil. É ter tempo. E bora maquiar. Porque se você não faz isso... Esquece, filha. Não existe mulher feia. Existe mulher que não se maquia, que não se cuida, que não cuida da pele, entendeu? Tem mulher que é tão bonita, que eu conheço moças novas... Que são tão belas e bonitas, mas, assim, não cuida da pele. Então, a pele fica cheia de espinha. Porque não é só passar a base também, né? E vamos pra balada. Tá com um quilo de base, vamos pra balada. Não é assim, não. Chega no outro dia, o cara olha pra sua cara e fala... O que é isso? É com isso aqui que eu dormi? É? Sabe por quê? Gente, papo de... Porque o cara vai assustar, vai falar assim... Não acredito que eu dormi com isso aqui. De noite era uma coisa. Era uma princesa de dia. É uma bruxa? Então é isso, gente. Tem que tomar muito cuidado com isso. Fazer limpeza. Existem várias coisas. Água micelar, pra você limpar, tirar maquiagem. Não pode dormir maquiada. Porque se você dorme maquiada, o que que acontece? Agora eu vou esperar secar um pouco. Sua pele fica ressecada. Eu usei a base ultramatte. Eu não tô ganhando nada com isso. Mas a base ultramatte é excelente. De efeito... Mede a cobertura. Oil free. E ela contém vitamina E. Então é muito boa. Tem várias tonalidades. Eu uso sempre a mais clara, né? A número 1 ou a número 2. Porque minha pele é muito branca. Aí depois, se você quiser finalizar. Eu gosto particularmente de passar um pozinho pra dar um... Quebrar um pouco a base, né? E lacrar ela. Secar. Pera aí. Gosto de usar dois tipos de pó. Principalmente aquele que evita cravos e espinhas. Não tô fazendo propaganda de acnase não, hein? Eu tô falando do pó da sepsia. Que qualquer uma de vocês pode ter. E ele tem uma tonalidade bege. Que assim, não deixa você tão pálido. Você que é branca. Eu não gosto de usar muito na região dos olhos. Mas quando a base fica muito úmida na pele. É bom você passar um pouquinho de nada. Pra lacrar, né? Então ele é muito bom. O da sepsia. E você pode até dormir com ele. Eu não aconselho dormir com nenhuma maquiagem. Mas... Gente, é esse o pozinho aqui que eu falei da sepsia. Que você encontra em qualquer farmácia. E essa tonalidade que eu uso aqui, ó. Eu uso tanto que já tá até acabando. Já tá. Mas é um tom de pele assim. Que deixa a pele não pálida. E nem parece que você passou nada. Bem gosto de espalhar. O número um da Ruby Rose. Que é excelente. Ele pra selar o seu rosto com a base. É muito bom. Eu vou te servir. Eu vou te servir. E aí Eu vou te servir.